Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do anime The Night E sim, hoje é um vídeo nada atípico, eu diria E eu já peço desculpa a vocês se vocês escutarem muita zoada de carro Ou de alguém serrando com uma motosserra, alguma coisa Que a minha rua é meio louca e eu não tô no meu cenário, que eu gravo sempre hoje Então já vou logo avisando que o título não é clickbait Infelizmente é real e eu tô buscando formas de fazer isso não ser real De fazer isso não ser a minha realidade Então eu vou explicar pra vocês quais os motivos que podem vir a trazer o fim do canal E o que vem acontecendo comigo Eu fiz um post na comunidade ontem, mas por eu ter um pouco alcance ainda na comunidade E o pessoal parece que só gosta de enquete E enquete, nossa, dá uns mil votos Agora quando você fala alguma coisa, faz um post, ninguém dá muita bola E tudo bem, eu também não olharia, não vou mentir Mas em resumo o que aconteceu comigo Já deve ter pouco mais de um mês que meu PC deu ruim E é por isso que eu tô postando com bem menos frequência Tipo, quando eu tinha voltado agora com o canal, com a Yu-Gi-Oh, com tudo Eu tinha a pretensão de postar vídeo todos os dias Eu tava com muito gás Eu tinha ideias pra vídeo toda semana, todo momento E acabou que esse PC me quebrou, tá ligado? Ele deu uma parada no meu ritmo considerável E aí eu fiquei bastante triste Eu pensei em desistir do canal Mas eu falei, não cara, eu não posso desistir Eu tenho que arrumar uma forma de continuar sem o meu PC Então eu busquei ajuda das formas que eu podia, cara Eu tô indo pra casa de amigos editar vídeo no PC De quem puder me ajudar Às vezes eu pego o notebook da minha namorada Que não suporta muita coisa e tal Mas a gente tenta, né? Dá pra fazer como que dá E aí eu tenho também a grande ajuda do meu amigo Ed Que ele faz as thumbs pra mim no momento Algumas, desde o momento que eu tô sem conseguir fazer thumb Porque eu não consigo fazer nada pelo celular É muito ruim deditar pelo celular O meu celular também não é bom Então tem essas questões, sabe? E muito provavelmente se o cenário mudar do nada É porque eu estou gravando a céu aberto E está começando a chover Mas dando continuidade Aconteceu isso e eu tava tendo que me virar realmente em mil Todos esses vídeos que vocês veem De mais de um mês pra cá Eu tô gravando nessas condições E não são condições legais E é por isso que muitas vezes Gravar vídeo pro anime de Night Se tornou algo que deveria ser prazeroso Ficou exaustivo e cansativo E claro, eu fico muito feliz quando o meu bomba E aconteceu de bombar Então eu também não vou só reclamar E já deixo vocês de antemão também Que pode ficar com zoada de chuva Eu realmente preciso gravar esse vídeo hoje Então eu não vou esperar que o verão chegue aqui Porque aqui tá chovendo sempre Então é isso aí Mas dando continuidade à história Eu levei o meu PC pra consertar E assim Eu tinha uma certa condição de pedir pra minha família Eu pedi pra minha avó me dar uma placa-mãe Porque eu estou atualmente desempregado E aí tipo Ela disse Não, ok Eu pago uma placa-mãe pra você Eu levei pro técnico E ele falou Olha, o problema é a placa-mãe Então eu fiquei Ok Tem mais algum problema técnico Ele falou Não, só a placa-mãe mesmo E aí beleza Eu fiquei super feliz Comprei uma placa-mãe consideravelmente boa Carinha Porque eu pensei Cara, se o problema é a placa-mãe só Não tem pra que eu comprar coisas humildes Eu vou comprar uma coisa boa Pra não dar mais problema também E aí O técnico passou umas duas semanas Com o meu computador Pra colocar porcaria de uma placa-mãe E aí eu fiquei esperando só Eu digo Não, não esperar E tal E aí eu esperei, esperei, esperei E ele me respondeu Passou mais uma semana Pra fazer alguma coisa de fato E aí só depois de um tempão O cara veio falar pra mim Com a novidade nova De que talvez o processador Também estivesse ruim Daí eu fiquei Putz Isso ontem Isso ontem Daí eu fiquei O processador, velho Como é que o cara sai de Tô quase com o meu PC de volta Pra preciso comprar um processador novo também E aí foi tenso, né, cara Foi tenso Porque eu ainda tô pagando, né A placa-mãe e tal E aí, tipo Um processador agora Me quebrou de vez Então Eu realmente fiquei Eu não tenho Ideia nenhuma De quando eu vou voltar Com o PC, né Quando eu vou ter esse PC de volta Com tantas ideias de vídeos planejadas Pra gravar Que eu preciso Que eu defendo Do meu PC em especial O conforto dele Pra conseguir sair esse vídeo E aí agora eu realmente Não sei Quando isso vai acontecer E eu fiquei realmente Bastante deprimido Eu confesso E aí, caras O que é que eu digo Com tudo isso Agora que vocês têm em mente A minha situação Eu não pretendo acabar com o canal Não De forma nenhuma Se fosse pra acabar Eu tinha acabado Quando o meu PC acabou, né Quando o meu PC quebrou Mas a situação realmente Não é fácil E eu muito provavelmente Não vou conseguir produzir tanto Quanto eu produzia anteriormente Tipo Hoje em dia Eu posto dois vídeos por semana Com muito sacrifício Pode chegar o vídeo E eu posto só um por semana Ou um por mês Vai saber Tipo Eu preciso seguir minha vida também Eu preciso fazer outras coisas E sem o meu PC Como conforto De estar aqui na minha casa Para eu fazer a hora que eu quiser Eu não consigo produzir tanto É simples, sabe Então assim O anime de night não vai acabar Hoje não, pelo menos Mas não sei também amanhã Sem a certeza Sem o conforto Sem a base Você não tem como dar essa certeza De tipo assim Ah, não vai acabar nunca O anime de night Eu não posso dar essa certeza Pra vocês Porque eu tô sem alicerce Eu tô sem base Eu tô dependendo de pessoas Então realmente Eu não sei como Dar essa garantia Não existe como E com certeza A única garantia Que eu posso dar É que o rendimento Do canal vai cair Eu não vou conseguir Produzir tanto Ele já está caindo Quem entrou no meu canal Há dois meses atrás O canal já tem um ritmo menor Cara Se vocês não pegaram eles Quando eu tinha um ritmo maior Eu postava vídeo quase todo dia Então Pode ser que diminua também Pode ser que eu faça Só um vídeo por semana Como eu tô falando Eu não sei É tudo muito incerto E eu realmente não gosto De me vitimizar na internet Acho que isso é um saco Mas Eu creio que Existem pessoas que gostam Do meu conteúdo Gostam da forma que eu falo E muitas que botam fé em mim Sabe Então Eu gostaria de pedir A cada um de vocês Que quem pudesse me ajudar Com a contribuição Do valor Que vocês quiserem Eu vou deixar aqui E me achar um pix No final do vídeo Vou começar a colocar ela No início dos vídeos também Quando eu for postar vídeo Semanalmente E qualquer quantia Qualquer quantia É aceita Só pra eu ir somando E juntar Com o que eu conseguir Pra finalmente Completar Tudo o que precisa Pro meu computador É unicamente Pra isso Eu realmente Não estou stocking ninguém Eu juro Então Então eu peço A quem goste do meu canal Eu peço A quem goste De assistir os meus vídeos Quem acha interessante Quem bota fé em mim Quem acha que eu tenho potencial E quem puder também Que não falta pra vocês Obviamente Me ajude com o passar do tempo E aí Quem sabe Juntos Nós podemos manter A chama acesa Então é mais isso galera Esse foi um vídeo mais De desabafo mesmo Eu espero que vocês Geralmente eu digo Eu espero que vocês Tenham gostado Mas acho meio difícil Alguém gostar dessa notícia Mas é isso Espero que vocês entendam Do meu lado E quem puder ajudar Valeu Quem não puder também Aquele apoio Apenas curtindo Comentando Ainda existe A ideia importante Do mesmo jeito E é isso galera Até a próxima Eu espero